Olá, o meu nome é Raquel Ramos, sou bolseira de investigação no âmbito do Programa Doutoral em Educação na Universidade de Aveiro, em Portugal, e venho apresentar um programa de formação colaborativa que desenvolvi no âmbito da minha tese de investigação em curso, que é orientada pelas professoras Aida Figueiredo e Ana Coelho. Importa referir que este estudo vai ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas, designadamente a saúde e o bem-estar, a educação de qualidade e a proteção da vida terrestre. Este trabalho de investigação é fundamentado no estado da arte, cujos resultados das investigações atuais na área em diferentes contextos apontam para as potencialidades do espaço de natureza para a saúde, desenvolvimento e consciência ambiental da criança. A literatura evidencia uma lacuna relativamente à articulação exterior e interior, gap este que justifica a pertinência deste estudo, referida em dois artigos atuais de revisão sistemática de literatura, publicados este ano no âmbito desta investigação, um relacionado com as Fora Snater Kindergarten e outro focado nas potencialidades da educação na natureza em contextos de infância. O problema subjacente a esta investigação prende-se com os dados alarmantes evidenciados por estudos no contexto português. Ao nível da saúde da criança, dados associados ao sedentarismo e na atividade física e à obesidade infantil e ao nível do tempo da criança passado, essencialmente em contextos estruturados e interiores. Este programa de formação colaborativa foi concebido por um contexto específico de investigação, o projeto Limites Invisíveis e Educação em Ambiente e Natureza, que resulta de um consórcio entre a Universidade de Aveiro, a Escola Superior de Educação de Coimbra e um centro de apoio social, o Caspai. O projeto visa responder a três questões de investigação, cada uma associada a um objetivo. O primeiro diz respeito à concessão, implementação e avaliação do programa de formação colaborativa para fomentar a articulação entre as educadoras do projeto Limites Invisíveis e de um Jardim de Infância. A segunda está relacionada com os contributos do programa de formação na reorientação das concepções e práticas das educadoras dos dois contextos. E a terceira refere-se aos contributos do programa de formação na qualidade das experiências proporcionadas às crianças, avaliada através dos seus indicadores de bem-estar emocional e implicação. Esta investigação tem como finalidade fomentar a articulação entre as práticas educativas das educadoras dos Limites Invisíveis e dos Jardins de Infância participantes, derrubando muros e co-construindo pontos entre os contextos de estudo e entre os espaços exterior e interior dos jardins de infância, sobretudo a nível pedagógico. Este projeto será desenvolvido através de um estudo caso de natureza qualitativa estruturada em cinco fases. Início da revisão de literatura. Plano de contingência face à pandemia, constituição da parceria, preparação da entrada no terreno e desenho e construção de um website e plataforma de apoio ao programa de formação colaborativa, recolha de dados e implementação do programa de formação, tratamento e análise e escrita da tese. As questões éticas foram minuciosamente consideradas no estudo, em particular relativamente à participação das crianças. No sentido de assegurar a coerência interna da investigação, desenho metodológico do projeto, alinha as questões e objetivos de investigação, técnicas, instrumentos e análise, esta diversidade permitirá a triangulação dos dados. O programa de formação colaborativa que decorreu exclusivamente online face ao contexto de pandemia implicou a criação de um website designado por Crescer Sem Muros. Atualmente o website conta com quase 2 mil visitantes e centenas de downloads. Além disso, foi imprescindível criar um back-office, isto é, uma plataforma de acesso restrito aos participantes do estudo, tendo-se estruturado o programa de formação em 5 sessões síncronas e 6 sessões assíncronas, o que permitiu constituir uma equipa de trabalho empenhada na co-construção de conhecimento científico sobre a temática em estudo e de estratégias educativas inovadoras. As sessões síncronas tiveram como principais objetivos a troca e exploração de ideias, a articulação e trabalho colaborativo entre os contextos dos limites invisíveis e do jardim de infância, o envolvimento e participação ativa das educadoras no programa de formação, daí a designação de colaborativa, a exploração das concepções das educadoras relacionadas com diversas temáticas, a reflexão, questionamento e discussão conjunta e a autoavaliação do próprio percurso no programa. As sessões assíncronas tiveram como principais objetivos a partilha e acesso à documentação pedagógica dos dois contextos, a partilha de experiências educativas, a reflexão, interação e discussão conjunta ao longo dos módulos, uma vez que a plataforma foi desenhada para permitir a interação entre os participantes, a monitorização das aprendizagens e ou mudanças nas concepções e práticas das educadoras e a capacitação das educadoras de fundamentação teórica baseada em estudos atuais com qualidade e rigor científicos, desde a partilha de artigos, livros e comunicações orais para posterior análise, discussão e reflexão conjunta. Após o programa de formação e no sentido de possibilitar a participação de especialistas convidados, optou-se por criar uma extensão do mesmo através de um evento científico designado por partilhas além fronteiras, que se traduzirá em sessões abertas à comunidade, comunicações científicas relacionadas com a temática. A primeira sessão decorrerá com uma especialista do Brasil, Lea Tiriba, com a comunicação intitulada Desafios para a Educação do Século XXI, desemparador à escola, brincar com a natureza e educar em conexão com a terra. Para terminar, no que respeita às implicações e contributos esperados, para além do caráter inovador, quer ao nível das estratégias formativas implementadas em contexto de pandemia, quer ao nível das estratégias educativas promovidas para a articulação entre contextos e espaços exterior e interior, destaco como características deste projeto a sua flexibilidade, isto é, possibilidade de adaptação a outros contextos, jardins de infância profissionais, a sua sustentabilidade, uma vez que se pretende que este programa de formação faça parte dos limites invisíveis no futuro, importa reforçar que um dos pilares da sustentabilidade é o desenvolvimento profissional que foi evidente ao longo deste programa e a partilha de responsabilidades sociais e éticas. Obrigada por visualizar.